Música Estou aqui com a Fabrissa Raquel Olha, agora são 6 horas da manhã A Fabrissa me chamou Para passar um treino para ela Todos os dias de segunda a sexta-feira Estou aqui na academia para passar um treino Para a Fabrissa Fabrissa, como é que é ter uma pessoa Para te acompanhar nos treinos? Ai gente, todo mundo tem que ter Porque não é fácil Ai, é complicado Bom, vamos ver então Qual que é o seu objetivo Para esse final de ano Aqui na academia nos treinos? Meu objetivo é criar massa muscular Ok, vamos ver Lúcio Então, projeto hipertrofiano Ou seja, para ganhar massa muscular Tchau 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 Tchau